Meu bem, meu coração está pedindo bis Tô rindo à toa, tô gavado, tô feliz Meu bem, meu coração está pedindo bis Tô rindo à toa, tô gavado, tô feliz Brincandiei no brilho do seu lindo olhar Fui dominado pelo doce do seu rei É muito fogo, é muita lenha pra queimar Eu não consigo mais conter esse desejo É dia e noite a gente desce a garragar Esse chameu que é bem mais do que prazer O nosso amor é uma chama, é uma brasa E não se apaga enquanto a gente exige Meu bem, meu coração está pedindo bis Tô rindo à toa, tô gavado, tô feliz Meu bem, meu coração está pedindo bis Tô rindo à toa, tô gavado, tô feliz Brincandiei no brilho do seu lindo olhar Fui dominado pelo doce do seu rei É muito fogo, é muito fogo, é muita lenha pra queimar Eu não consigo mais conter esse desejo É dia e noite a gente desce a garragar Esse chameu que é bem mais do que prazer O nosso amor é uma chama, é uma brasa Que não se apaga enquanto a gente desce a garragar Meu bem, meu coração está pedindo bis Tô rindo à toa, tô gavado, tô feliz Meu bem, meu coração está pedindo bis Tô rindo à toa, tô gavado, tô feliz Tô rindo à toa, tô redor Eu me abarquei Eu me abarquei Eu me abarquei Eu me abarquei O seu coração Eu me abarquei Eu me abarquei Eu me abarquei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Ela me abraça no chamego tão gostoso O meu corpo pega fogo, é demais essa mulher Chora a sanfona e o amigo da tonela Noite inteira honra, ela é isso que ela quer Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu ganho um beijo no cantinho escondidinho E ela fala bem baixinho seu desejo de mulher Suar de cana e toda faz a panela Jogado e camado nela E é isso que ela quer Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Tô amarrado nessa paixão Eu ganho um beijo no cantinho escondidinho E ela fala bem baixinho seu desejo de mulher Suar de cana e toda faz a panela Jogado e camado nela E é isso que ela quer Eu me amarrei, eu me amarrei 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 Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei 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 Tô amarrado nessa paixão Eu quero te amar sem fogo E se eu não quero o rabicho, já me será A gente pode ficar numa rua, enquanto dá certo, sem nos complicar Eu tenho que ter sofrimento, vai pra igreja, e jurar amor eterno pra você Tira essa ideia da tua cabeça, está muito longe de isso acontecer Casa separa, separa e casa, nesta gaiola eu não vou entrar Tem tanta gente que se arrependeu, morou e sofreu pra se libertar Casa separa, separa e casa, nesta gaiola eu não vou entrar Está provado que assim é papel, pra ver o comércio em todo lugar Que coisa boa, que liberdade, sai sem ter hora, certa pra voltar Eu tiro a noite, sem medo, sem pressa, beber bons momentos que a vida dá Eu quero ficar muito bem com o sol, porque a coisa voa pra poder viver Beber cerveja como os meus amigos, só voltar pra casa quando amanhecer Casa separa, separa e casa, nesta gaiola eu não vou entrar Tem tanta gente que se arrependeu, morou e sofreu pra se libertar Casa separa, separa e casa, nesta gaiola eu não vou entrar Está provado que assim é papel, sabe do comércio em todo lugar Enxuga o rosto, meu amor, não chora então Rosto molhado pra você não fica bem Seu novo amor me maltrata o coração Seu sofrimento só me faz sofrer também Enxuga o rosto, meu amor, não chora então Rosto molhado pra você não fica bem Seu novo amor me maltrata o coração Seu sofrimento só me faz sofrer também Não chore mais porque seu pranto me entristece E eu não posso nem você tão triste assim Irá de todo clarear a nossa estrada Quando você se decidir voltar pra mim Essa pessoa não merece o teu pranto Bote depressa antes que seja pior Tire da vida quem dá é de ser feliz Para nós dois o amanhã será melhor Enxuga o rosto, meu amor, não chore não Rosto molhado pra você não fica bem Seu novo amor me maltrata o coração Seu sofrimento só me faz sofrer também Então vou fazer sofrimento só me faz sofrimento Sabe o que eu tenho antes Hoje a dia passando então E agora depois eu tenho medo A única coisa que eu tenho esquecer É a hora que eu tenho uma opção Mas depois eu tenho pra mim Quando eu tenho que ir E o que eu tenho antes Devemos pegar a minha espécie Ei, ei, ei 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 Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Eu venho, tenho um defeito, já tenho certeza que você rotou De vez em quando eu fico gato, já nasci com isso e ainda não passou O resto nunca quer jantar, tá tudo certinho com o nosso amor Se quiser provar, pode ser um pouquinho, me chama que eu vou Eu sou gago, eu sou gago, eu sou gago, eu sou gago, meu bem, mas tudo bem Meu meio não nasci cagado Já fui no doutor e o doutor me falou Que eu tenho que fazer bastante Todo dia aquilo que sua mãe não deixou O resto vai passar, joder Mas me concedi desde depois que acordou Se quiser me ajudar agora Tô pronto na hora de chamar que eu vou Eu sou cagado, meu bem, mas tudo bem O resto, meu bem, funciona bem Eu sou cagado, meu bem, mas tudo bem O resto, meu bem, funciona bem Meu bem, eu tenho um defeito Já tenho certeza que você notou De vez em quando eu fico cagado Já nasci com isso, ainda não passou E o resto nunca cria já nada Tô tudo certinho, vou orar a sua voz Se quiser provar teu gaguinho Pode ser um pouquinho Me chama que eu vou Eu sou cagado, meu bem, mas tudo bem O resto, meu bem, funciona bem Eu sou cagado, meu bem, funciona bem Eu sou cagado, meu bem, funciona bem Eu sou cagado, meu bem, funciona bem O meu bem que proibiu Me sair para o bailão Deber a mulherada tão bonita e assanhada Bater coxa no salão O meu bem me proibiu Me sair para o bailão Deber a mulherada tão bonita e assanhada Bater coxa no salão Ela me bate, me xinga e roga pra Fazer tudo pra eu não me dar bem com a mulherada Já acostumei, já tô achando até normal Eu não ligo, não dou bola, meia rumo está igual Que coisa linda, isso aqui tá bom demais A mulherada tá aí, a rapaziada vem atrás Que coisa linda, isso aqui tá bom demais A mulherada tá aí, a rapaziada vem atrás O meu bem me proibiu Me sair para o bailão Deber a mulherada tão bonita e assanhada Bater coxa no salão O meu bem me proibiu Me sair para o bailão Deber a mulherada tão bonita e assanhada Bater coxa no salão Ela não quer que saia pra eu não me dar bem com a mulherada Ela não quer que saia pra me divertir Grita aí, diz que não presto Faz tudo pra eu não ir Quebra tudo e faz a maior confusão Pode fazer muito mais, eu não deixo de sair não Que coisa linda, isso aqui tá bom demais A mulherada tá aí, a rapaziada vem atrás Que coisa linda, isso aqui tá bom demais A mulherada tá aí, a rapaziada vem atrás Que coisa linda, isso aqui tá bom demais A mulherada tá aí, a rapaziada vem atrás Que coisa linda, isso aqui tá bom demais Vem parte e leva as saudades de alguém Que fica chorando de dor Por isso eu não quero lembrar Quando partir, meu grande amor Quem parte e leva as saudades de alguém Que fica chorando de dor Por isso eu não quero lembrar Quando partir, meu grande amor Ai, 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 ai Está chegando a hora O dia já vem raiando, meu bem Nós temos que ir embora Ai, 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 ai Está chegando a hora O dia já vem raiando, meu bem Nós temos que ir embora É isso aí, gente querida Infelizmente, mais uma festa que chega ao final Fica o nosso abraço E o nosso carinho Fica o nosso abraço E o nosso carinho Ficamos reencontrados novamente Se Deus assim nos permitir Um abraço, um abraço, um abraço E tchau, tchau Tchau! Tchau!